Polícia Nacional Timor-Leste, Ljusy Polícia e Investigação Criminal, captura cidadão timoruanida. Também envolve caso burla agravado, curto agravado no Glomim. A informação é a atual Rússia Superintendente Polícia João Belo dos Três, durante a conferência à imprensa e ao Quartal-Geral, Caicoli Dili, quarta-feira, loram-se no recinto, fulam-se em setembro, tinam-se no recinto. Capturação é a rala, também envolve o serviço e a Coreia, usa a mídia social WhatsApp no Facebook, finge a relação domínio cidadão indonésia, o inicial é a ruta videopornografia. Tui Irmãe acompanha a declaração completa, Ljusy Superintendente Polícia João Belo dos Três. A atual Rússia Superintendente Polícia, Ljusy Polícia e Investigação Criminal, captura cidadão timor-leste, o inicial AMV e a flagrante deleito também envolve caso tolo. Caso não é que ida burla agravado, furto agravado e depois ida também o Glomim. Saber crânia. Também, se a gente que está captura, tambem cidadão indonésia, hala crime, hala modus operandi. Serviço é muito co-cidadão indonésia, hala estrangeiro, cidadão indonésia feto, hala estrangeiro, hala estrangeiro, hala estrangeiro, facebook, hala whatsapp, hala namora, hala relação, domínio, hala estrangeiro, timor-leste, hala arewolf, hala estrangeiro, homepage, asilworth, depois o fim de namorador, hala estrangeiro, behavior porno, porno e o cardiaco, há estrangeiro, Depois, os cidadãos estrangeiros que mandaram vídeos e fotos, e depois, os cidadãos publicaram a publicar as suas forças. Nós temos evidência de vermos com os cidadãos, evidência de vermos com os cidadãos que os cidadãos recolham os cidadãos de mil dólares por R$. Os cidadãos estão cuidadosos de todos os cidadãos e cuidadosos de todos os cenários. E isso é um perigo de vez, porque nós temos os cidadãos de cidadãos e os cidadãos A reportagem febriana do Santos, Sandro Barros, Televisão Timor Pós. A reportagem febriana do Santos, Sandro Barros.